Esse emblema na tela, mas esse parafuso assim fez você gelar a espinha, hã? Pois então, BMW X2 foi na borracharia, ou melhor, teve um problema de pneu, pneu continua furado, o bacheiro tentou arrancar o pneu fora, não conseguiu, estragou o parafuso. E agora, o cliente veio até nós, para a gente tirar esse parafuso daí e consertar o pneu. E a gente já fez algumas tentativas e nada do parafuso soltar, olha como é que ele está. E aí precisamos de uma ferramenta nova, o estator de porcas com defeito da King Tony, olha isso aqui. Ô King Tony, você poderia fazer um merchan com nós, hein King Tony? Olha lá, ele mesmo, o nosso encarregado undercar, pequeno samurai, vai agarrar na orelha e vai tentar tirar o parafuso agora, seus senhores. Só um momento, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Olha lá, o parafuso não tem mais quina, está vendo? Já foi o bastante de água. Já não tem mais quina, certo? E ele, originalmente ele é 17, né? É, já está. Originalmente, a cabeça dele é 17 milímetros. Já entrou até 15. Entendeu? Já entrou o pito 15 aí? Qual que você está usando para tentar tirar? 17, mas só que é o extratônio. Acho melhor, tenta o 16. É que o outro já é muito pequeno, o outro já é 14. Acho que já está diminuído já também. Vai, Luiz. Isso, boa. Olá, seus senhores, vamos ver se a ferramenta vai funcionar. Vocês viram o parafuso e ele aqui agarrado na orelha, pequeno samurai fazendo essa extração do parafuso ali, senhores e senhores. Pequeno samurai, olha só. É, agora, isso. Deixa o pinto lá. Desencaixa aqui. Isso. Agora. Agora. Quebrou? Escapou. Senhoras e senhores, deixa eu ligar o flash aqui. Olha lá. Olha isso. Vou pegar o menor agora. Rodou? 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 Olha só. Qual que é a nossa teoria, senhores e senhores. O borracheiro tentou tirar esse parafuso daí. E ficou com o pinto maior e rodou, eu acho. Era de noite. Era meia-noite. Foi meia-noite o acontecido, né? Foi sábado à noite, né? Aí ele chamou o borracheiro e olha lá. O pneu andou murcho. Tá nessa marca aqui, ó. É de murcho. Tenta lá. Vai lá. Vamos ver se não vai. Tá com pouco material agora. Vamos ver se não vai. Faltou um pinto 16 aqui, senhoras e senhores. Temos o... Esse joguinho aqui, ó. Vem o 19. Vem o 19. O 17. Aí pula pro 14. Faltou 15 e 16 aqui. Pelo menos o 16. É, meus amigos. Tem a Corolla ali? Corolla do inscrito nosso aqui, de 19. Já tem vídeo no canal, já. De outro caminhonete dele. Era um SW4 Flex. Este vídeo aqui, ó. Neste vídeo tem... Uma revisão. E vamos mostrar a revisão daquele Corolla junto com o serviço da extração do pneu deste BMW aqui, senhoras e senhores. Vamos ter que usar toda a nossa sapiência aqui agora. Tá pegando muito mais. Tá pegando muito mais. É, meus amigos. É... Ó... 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 que beleza hein e olha isso as senhoras ossos do ofício agora agora o material tá muito grosso lascou vindo e agora estamos sem o pito a hora que ele cede eu achei que era a porta e vamos colocar o 17 de volta lá e aí ele encaixa você viu que ele encaixou e isso que ele tá encaixando é muito fácil aí eu acredito que o borracheiro ficou fazendo tentativas de tirar a porca e acabou estragando mais impressionante não é mesmo e agora Houston you have a problem Houston we have a problem a sarmenta quebrada e então e agora agora quem poderá nos ajudar tá sim os bons é uma uma um pouco mais mas tem uma 17 dessa aí pode frente esse pito aqui ó olha só olha como aquele diferente tá vendo não ele é feito para agarrar em qualquer e em qualquer a quina que tenha na porca mas nesse caso aqui não tem mais nada 12 13 eu é e foi um ovo e realmente quando falou que era um joguinho de 19 a 12 eu pensei que era completo e aí faltou que é difícil achar na cidade mas é essa senhores comprei uma ferramenta de serviço aqui quebrou ferramenta da nada não só normal porque aqui existe uma um desafio vai ser desafiador com essa porca daí vamos pensar alguma coisa certo mas vamos continuar esse vídeo com a história da revidão do corola e mais essa re extração de esporte desse parafuso após a vinheta senhores e senhores saudações aqui quem fala é o netão falamos direto da agra automecânica 4x4 de sinopis do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 PDA o seu canal de caminhonete classe A o seu canal preferido o seu canal número 1 assista um vídeo e fique fã senhoras e senhores olha o que nós temos aqui Toyota Corolla 2019 eu coloquei o short e coloquei o seu 2018 é que eu ia falar 17 mas ele era 18 e aí foi bom fica corrigindo lá o inscrito nosso como eu já falei para vocês ele tinha estado 4 flex naquele card que eu apontei se o card não apareceu por favor me informe coloca um minuto que não apareceu para mim tentar corrigir e ele agora tá com corolaço desse aqui e veio fazer uma revisão tá com 97 mil revisão digamos de 100 mil quilômetros e aí vai agora o câmbio já comprou o carro trocado vamos fazer óleo filtro tem bieleta tem bucho atualizador a gente já tava passando o que tem no carro ali e junto com ele vamos mostrar o caso dessa BMW aqui olha ele aí senhoras e carraço certo olha que carraço esse vídeo da BMW ele começou eu comecei ele a colocar eu ia colocar ele junto com o vídeo sabadão porque é surtidão mas aí esse vídeo começou a ficar interessante que vocês viram que quebrou até a nossa ferramenta e aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um vídeo duplo impacto da revisão daquele corola ali do nosso inscrito e mais o caso dessa BMW aqui e o seguinte eu já tinha feito alguns takes para um vídeo de sabadão dessa BMW então eu vou colocar para você assistir agora e você ignora a parte que eu falo que é de sabadão se der na edição do vídeo eu tiro a parte que eu falo que é sabadão para você entender melhor beleza o carro tava ali tentou tirar ali não conseguiu providenciou as ferramentas para extrator de porca defeituosa e também não conseguimos e vocês vão acompanhar toda essa outra ideia de arrancar essa roda aqui nós vamos arrancar a roda de alguma maneira nesse vídeo mais na revisão do corolão ali show de bola então assiste agora os takes que eu fiz para um vídeo de sabadão que eu já me dei de ideia agora vai ter esse vídeo duplo impacto aqui show de bola confere aí BMW x2 esse aqui daqueles carros prêmio não é mesmo carro graduado que você tem que ter cautela você tem que saber o que tá fazendo para fazer manutenção no vínculo como esse toda vez que um vídeo como ele chega aqui a gente já busca informação do serviço que ele quer fazer troca de óleo troca de pastilha troca de amortecedor o que o cliente quiser fazer a gente busca informações para prestar o serviço de acordo com o que manda o manual do proprietário ou melhor manual de serviço do fabricante certo carro belíssimo azul vídeo de sabadão tem que ser surtidão e agora temos uma missão senhoras e senhores uma missão sábado à noite como não podia deixar de ser deu problema no pneu o pneu o dono o filho do dono chamou o borracheiro ambulante e ele fez isso aí no pneu é o melhor no parafuso e agora eu pergunto para você nessa profundidade onde está essa porta aí dá uns dois três centímetros de profundidade como é que vamos arrancar essa porta daí e esse parafuso de roda eu não entendo bem o que que eles fizeram com esse pneu eu sei que ele rodou murcho tem um problema até a marca do rodado murcho aqui ó tá vendo esse essa esse problema aqui ó bom então rodou murcho Oi Itaia eu não sei como esse pneu enchei esse pneu depois vou perguntar a história mais detalhes da história só só sei que teve um problema um borracheiro meteu a chave estragou deixou ele na mão ou arrumou o pneu não sei só sei que agora temos essa missão aqui tá aqui o ferramental e vamos tentar arrancar essa roda daí de um jeito ou de outro tem que ser essa roda daí o pneu da BMW ainda está furado entendeu não foi não teve um conceito furou chamou a borracheiro borracheiro estragou o parafuso deixou a pessoa encheu e foi para casa rodou com ele murcho que fez essa marca aqui que vocês estão que eu mostrei para vocês essa marca por toda a circunferência da banda da do perfil do pneu e olha ele murchando aí ó e estamos com a estamos desenvolvendo a solução para esse caso aqui senhores e senhores em breve vocês acompanharão mais uma garrada de orelha desses percalços desses fatos que acontecem senhores borracheiros lavadores de veículos e estadores de serviço em geral esses veículos mais graduados assim busque informação até para mexer no pneu até para mexer no pneu busque informação uma alabança com essa aqui e aí e até pouco continuo a gente espera aí e retomando raciocínio senhores prestadores de serviços automotivos uma profissão linda que é essa a nossa gente lida com sonhos a gente lida com anseios com objetivos pessoais o patrimônio do brasil carro é patrimônio e outros países não são não importa no nosso país a nossa realidade carro é patrimônio ponto então cuide bem especial se atualize se atualize olha o que acontece o dono quer nem saber do borracheiro falou arruma pra mim aí graças a deus não o borracheiro ia ter um mão de obra parafuso pneu não tem nada a ver com o furto mas enfim as peças mão de obra então o conserto de um pneu não pagaria ser o cliente cri cri e fosse para cima de você com toda a razão do mundo portanto é prestador de serviço automotivo hoje em dia não tem mais eu já falei em vídeo aqui hoje em dia não existe mais isso é impossível impossível especialize numa marca ou no nicho de mercado aqui na área do mecânico vocês sabem que nós somos especializados em caminhonete olha aí vou ter 180 graus aqui vocês vão ver somente de caminhonete surdo nesse momento fez e vira e merda e mexe com o carro barco é esclave de cliente eu sei se qualquer coisa desse carro aqui mas de qualquer maneira estamos aí vamos agarrar na orelha do bicho aí não tem medo não nota 10 então seus senhores realmente está desafiadora está desafiador esse parafuso aí eu resolvi colocar aqui ó para ele ficar na altura para ele ficar aqui na altura da para apoiar chave ficar preso no chão enfim sensacional né carrão né bonito mais uma borrachada borrachada ele já tá muito ele tá furado ele continua furado certo já tá murchando e a gente tem que tirar daí ó agora vamos fazer o que arrancar essa suspensão seus senhores vamos tentar arrancar suspensão fora tô pensando aqui naquela de dentro para fora só que dá para cá o som de dentro para fora de montar a suspensão aqui para cá também não adianta nada né que a roda vai continuar do mesmo jeito vamos ter que buscar uma solução vamos estudar o caso aqui e vamos buscar uma solução olha a pancada que deu nesse pneu aqui ó que foi aqui que deu o defeito que eu mostrar para vocês lá vou tirar o pneu vocês vão ver melhor deixa eu ir lá e aqui e aqui ó nossa que deformação nesse pneu afundou o pneu aqui ó nunca vi isso vai vivendo e aprendendo aí vocês estão conseguindo ver a afundada no pneu aqui vocês estão conseguindo ver se eu colocar de lado aqui verá lá e aí e aí e nunca vi isso no pneu afundar de lado o afundamento de pneu cara primeira vez que eu tô vendo em lojista de pneu aí comenta aí já viram algo assim já das suas na sua experiência profissional aí é impressionante né a oficina tem isso né só acontece não acontece coisas que a gente não consegue explicar olha o corolão então vamos acompanhar um belíssimo vídeo duplo impacto de BDA gasolina BMW e Corolla a revisão do Corolla senhoras e senhores obviamente vamos trocar o filtro de combustível não é mesmo olha ele aí olha lá e aqui vamos fazer troca de óleo de filtro óleo de motor vela vamos ter aquela garrada na orelha e aqui no BMW a gente está decidindo justamente isso o que que a gente imaginou acho que para tirar no lugar ali não vai dar a gente está pensando em tirar a suspensão inteira fora o cliente acabou de sair daqui com o ônibus para ele a gente tirar a suspensão inteira fora aí sim coloca na bancada prende a amostra e solda ali por causa dos módulos e toda a tecnologia embarcada nesse veículo aquilo que eu falei cautela para fazer esse tipo de coisa fazer solda no rio que o lombo desse aqui eu acho que é imprudência não pôr protetor de bateria solta a bateria eu solto eu solto mas quem vai ser responsável? o lombo vai ser de quem? então vamos tentar uma das possibilidades uma dos planos colocar a suspensão como um todo e aí sim nós faz a solda solda um pito ali pega um pito 15 que nunca usa coloca ele ali e solda ele ali no do parafuso e tira ele fora uma possibilidade vamos ver se vai ser isso mesmo beleza? acompanhe esse vídeo top aí corolão pronto senhoras e senhores corolão pronto não o serviço do corola pronto a bieleta estava com o fogo trocada bucha do estabilizador trocada está aqui o pequeno samurai agarrado na orelha fazendo olha lá voou as quatro rodas está calibrando os pneus para balancear e colocar no veículo de volta olha lá olha a elegância que ele segura o calibrador olha esse olhar compenetrado esse olhar preciso vendo a medida da calibragem é um filho de Dona Celeste milionário virou Mr. Corolla agora ele já está agarrado na orelha do outro aqui ó é milionário hein aí senhoras e senhores show de bola né então tá aqui ó corolão revisão pronta aqui desse lado também deixa eu ligar o flash agora deixa eu ligar aí vou ligar o flash agora ó lá a bieleta bucha do estabilizador óleo e fio que foi trocado dele tem feito a revisão foi feito a revisão olha aqui os restos mortais da revisão aqui olha o repsol filtro humano vandal axios monroe só as melhores marcas de auto peças show de bola é isso aí é isso aí olha como está bonita a oficina hoje fmilzona tem o vídeo dela o nosso painel ficou style não ficou esse painel olha só começa aqui com a bandeira mais linda do Brasil depois a bandeira de Israel depois do Japão depois dos Estados Unidos né hahaha o game de freios bardau repsol protocolo águia e lá no canto caaba amortecedores momento baba de águia no corolão milionário e mulher maravilha outra dupla mm o game o 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 E aí é mais desse outro aqui ó, é para esse outro Corolla aqui ó, naquele ali não, beleza? Então é isso aí ó, finalizando a revisão aqui com o nosso inscrito, Sinop, show de bola né, e a BM, e a BIMER, e a BIMER, e a BIMER, fala para mim, o que nós vamos fazer com a BIMER? Ela estava ali no alinhador, ela estava ali no meio, não deu, estava ali no alinhador, não deu, eu sei, eu sei, eu sei, vou falar agora, vou comentar agora, um monte de Zé Frisinha, eu estou ponendo a Ford, um monte de Zé Frisinha fala bem assim ó, é quebrou a ferramenta, em pico não se bate, verdade gente, em pico, em soquete, não se bate mesmo não, em serviços normais, você já viu em situações desesperadas, em medidas desesperadas? Pois é, a gente só bateu naquele pito, por causa daquele ali, a gente tentou encaixar ele lá dentro e fazer virar, quebrou, não tem problema, não se bate pito, em soquete, não importa o nome que você dê para aquele ferramental ali, o nome que a gente vai inventar é soquete extrator de parafuso, não se bate mesmo, vocês nunca viram bater, já vem batendo aqui não, só nesse caso, e você já viu uma roda que o parafuso é lá no fundo sem a quina, sem os ângulos hexagonais ali para soltar? Pois é, então agora estamos estudando aquela possibilidade de recastrução com tudo para nós sacar ele com solda na bancada, beleza? Eu não vou pedir para você dar uma dica para mim, porque, é, acho que vou pedir um short, vou colocar a mão no short e vou pedir uma dica no short, haha, não sei. Eu já vi pancado em pneu, mas essa aqui ganhou, hein? Olha isso aqui, senhoras e senhores, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, rapaz, caramba, que nem estufou. Você está vendo aí? Está dando para ver aí, olha só. Que, por exemplo, essa aqui, olha isso aqui. Que pancada, senhoras e senhores. Aqui, aquele local que eu falei que afundou, não é que afundou. Como o carro estava ali embaixo ali, eu não vi que afundou. É que criou uma bolha aqui, uma bolha aqui e criou esse efeito de ótica que afundou, mas não foi afundado, não. Foi duas bolhas aqui, olha. Olha isso. E agora? Está no elevador, senhoras e senhores, estamos pensando aqui o que fazer com ele. Tirar fora esse... Olha o parafuso. Um segredo aqui. Será que esse segredo vai sair também? Conforme for, nós arranca tudo na solda já. Caramba. O pneu está condenado, obviamente, né? O pneu está condenado. Que marca é esse pneu, hein? Vigoros. Vigoros. Será que foi o fato de ter andado murcho? Que fez com que acontecesse tudo isso aqui? Aí cortou a lona aqui dentro e ela está preenchendo... O pneu escapa de dentro da câmara... Da câmara, não da... No local, aqui dentro do pneu existe o local que o ar deve ficar. Ele sai daquele local ali, uma câmara do ar. Não câmara de ar. Pneu sem câmara. E vem aqui para a lateral do pneu, na capa aqui, ó. Bem aonde andou murcho. É, mas quando pneu anda murcho, né? O pneu está bom. O pneu está ruim, está bom. Ainda minha vida, minha vida bom. Mas... Descartado agora. Esse pneu está bem mais desgastado por dentro. Vou condenar os pneus para o cliente. Vou pedir dois pneus novos para esse trem de BMW aqui. A gente colocar na frente. É, senhoras e senhores. Definitivamente... Temos que ter muito cuidado ao fazer serviço como esse. Coloquei até uns shorts lá no canal, antes do momento, para as pessoas darem uma ideia. E uma das ideias que foi repetida foi fazer um furo no parafuso. Seguimos essa ideia. Pequeno samurai agarrou na orelha. Olha aqui, ó. Fomos furando, 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 furando. E agora parece que afrouxou. Vamos ver aqui em tempo real. Se a gente conseguir soltar. Vai lá, pequeno samurai. Tira o parafuso com defeito ali. Vamos ver se ele vai sair. Senhoras e senhores, muita expectativa. Pode tirar fora então. Vamos tirar ele fora. Já afrouxou? Só o outro. Não, tira o bagunçado fora já. Vai fazer o furo, né? Vai mostrar o furo, né? Aí! Pequeno samurai, senhoras e senhores. Agarrou na orelha e soltou o parafuso da BMW. Gostei da ideia que o pessoal deu aí. De fazer um furo de novo. Olha lá. A gente fez um furo nele. Eu acho que o furo foi aquecendo o parafuso. Certo? E soltou. Olha lá. Esse parafuso é 17, senhoras e senhores. É 17. E entrou um pito. 14 nele. 15. 15 milímetros. Olha o tanto que ele desgastou. Eu vou... Vamos levar ele na bancada ali. Vamos dar as pancadinhas aqui que ele vai soltar. Vamos tirar fora o parafuso. Agora tem que... Tem um que tem... Vamos... Este... Vamos aqui na sala de justiça. Enquanto isso na sala de justiça. Vamos lá. Só botar aqui, olha. Ah. Só bota aqui e bate nele. Põe aqui. Ah. Então vai. Acho que ele não vai... Acho que ele vai escapar. Não, você coloca ele deitado ali. Tenta aí, vai. Pequeno samurai, você tá impossível hoje, hein, meu filho? Você tá impossível, tá quente ou não tá? Olha lá, seus filhos. Pequeno samurai foi furando, foi furando, deixou ele quase atravessou ele, tá vendo? Olha lá, olha a profundidade do furo, ó. Aí o que acontece? Cedeu, colocamos a porca. Olha lá, olha a profundidade, vai lá. Muito bem, Pequeno samurai, olha só. Levantou, olha aí. Show de bola, senhoras e senhores. Agora nós precisamos de dois pneus novos para este veículo. É, vamos arrancar logo agora. Agora vamos fazer o seguinte, vamos arrancar os outros parafusos aqui agora. Tem um segredo aí, pegou o segredo? Então tá, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vocês acham que é qualquer oficina nesse Brasil que tem um pequeno samurai que trabalha lá? Filho de Dona Salete. Olha a elegância para subir, para erguer esse carro. Pequeno samurai, pequeno samurai. É nota 10, hein? Vamos tirar o pneu fora agora e vocês vão ver aquela bolha, que estrunchada nesse pneu. Olha, esse aqui é o parafuso segredo, né? Segurança para não soltar, não dá problema, para não roubarem as rodas. E esse aqui é o maledito berdinase. O maledito berdinase que fez isso aí, olha lá. Quebrou o pito. Qual que foi a nossa intenção aqui, senhoras e senhores, quando quebramos esse pito aqui? Foi fazer ele encaixar aqui dentro e soltar. Mas ele quebrou no processo, certo? Não se bate em pito. Aí estou. Aparentemente, a rosca está ok. Não estragou a rosca. Esse pito é feito para bater, só que o outro é muito pequeno. Esse não é, então não encaixa. É, ele é feito para bater para encaixar na porra, é verdade. Mas ele é muito pequeno. Então, olha aí o pneu. Já mostrei para vocês no lugar, olha só. Que estrago no pneu. Então, senhoras e senhores, missão dada, é missão cumprida. Aqui no BDA 4x4 a gente garra na orelha. E pequeno samurai, já aí, olha. Nota 10. Ele já está diplomado já, né? Já está diplomado já, né? Depois dessa aqui ele ganhou moral. Não ganhou não? Aí, manda um like para o pequeno samurai aí. Toda vez que eu falo de tamanho de pneu nesse canal, vem sempre a turma dos mal-vindos. E fala, ai, aqueles pneus estreitinhos. Vamos aproveitar essa BMW aqui com esse problema, com esse BO no pneu. Vamos medir aqui, olha. Pequeno samurai, o super-herói do BDA 4x4. Ele está ali, olha. Quanto que deu? 65 milímetros, é isso, né? Aqui em cima. Lá em cima. É, aqui em cima. Mais baixo. É, olha. Não, eu quero medir bem no meinho ali, olha. Bem no meinho aqui, olha. Pegar lá também, olha. Lá no meio, lá no meio da vossa. Ó, 65, tá vendo? Ele é do... A largura é do tamanho de moto. Mede aqui o pneu do carro agora. Vai dar o mesmo 65 de altura. Vai lá, mede ali. Olha lá. Srs. Olha aqui. O mesmo 65 de altura, tá vendo? Olha lá. Vocês estão vendo? Olha aqui. O mesmo 65 de altura, olha lá. Olha lá. Então, turma dos malvindos. Toda vez que eu falo de tamanho de pneu, embora para alinhamento, comportamento dinâmico, o pneu tem que ser as quatro das mesmas medidas, esse pneu de socorro, ele é mais estreito. Embora seja bem mais estreito, o diâmetro externo é igual. Não pode andar num veículo, pneus de tamanho diferente. Não pode. E aqui, nesse que tá estreito, ainda tá aqui, ó. Roda destinada exclusivamente ao uso temporário. Máximo 80 km por hora. Retorna ao serviço a roda substituída o mais breve possível. Certo? Então, tá aqui, senhoras e senhores. Quando o pessoal fala essas coisas, falam só as neira. Porque o diâmetro aqui tem que ser igual. Agora, a espessura para um socorro, não tem problema. Mas um veículo como esse, com essa pegada mais esportiva, os quatro pneus tem que ser igual. Marca, tamanho, modelo, cálibre de borracha, tudo. Beleza? Então, não quero mais saber de Zé Frisinho falando aqui. Não, de Zé Frisinho não, né? De turma dos mal-vindos falando que o pneu de socorro é menor. Aham. Só de seu nariz. Muito bem, muito bem. Não podíamos terminar esse vídeo sem conferir como que está esse pneu por dentro, não é mesmo? Não teria jeito de a gente não fazer isso. Então, vamos abrir o... Vamos desmontar o pneu, certo? Está aqui a BMX2, bonito, né gente? Bonito. Deixa eu ver se sem frete fica melhor. Muita luminosidade hoje aqui. Então, ó. Panorâmica. Ficou bom, não, né? Assim que dá melhor. Então, senhoras e senhores, está ali, ó. Está com o step reserva, o pneu reserva. Já mostrei o diâmetro omiso do pneu que roda. A largura, a largura, ok. Mas o diâmetro, para não forçar diferenciais. Mesmo que existe diferencial para isso, não pode andar assim. Eu sempre remeto isso àquele shorts do tamanho do pneu na S10, que foi polêmico. Ali é curva de rio. Em cada comentário bizarro, está aqui, ó. Vamos desmontar o pneu. Vamos olhar dentro dele. Está aqui. Pedi dois parafusos para ela. Certo? Um já está lá. Já está no carro. Vou deixar os dois no carro, na verdade. Vou dar os dois para o cliente, por causa de reserva. Olha aí. Agora precisa do flash. Olha lá. Está vendo? O parafuso original é assim, desse jeito. R$50,00 cada parafuso original BMW. E a gente fez o quê? Perfuramos o centro dele. E com essa perfuração do centro, a gente percebeu que ele perdeu a pressão na rosca. Aí pronto. Foi fácil tirar depois com o pinto 14. Beleza? Então foi dessa maneira que a gente fez a extração desse parafuso. Gostou? Então dá um like no vídeo, né? Você segue. Dá uma bicada no like, ó. Então está aqui. Vamos arrancar o pneu fora. Vamos analisar como que esse pneu ficou por dentro. Com tanta bolha. Com tanta bolha que vocês viram. Após o incidente que fez com que ele... Furaça. Vamos ver também o que acontece por dentro do pneu com esse rasgo aqui, ó. Esse rasgo não. Esse suco, esse desgaste que deu no perfil do pneu ali. Vamos ficar para lá. Por causa da luminosidade fica melhor assim. Vamos ver. Põe em cima aqui. Pode deixar em cima. Nossa! Olha isso aqui. Olha aqui. Olha. Olha a bolha do pneu. Olha. Olha isso. Quando você anda com o pneu murcho, olha só. E andou alguns quilômetros com o pneu murcho, hein? Andou alguns quilômetros com o pneu murcho. Olha o seu desgaste aqui, ó. Tirou. Aquele desgaste lateral, não desce o pozinho dele. Não tira, não tira não. Olha só. Esse desgaste da lateral, olha como é que ele fez aqui por dentro do pneu. Olha isso. Vai girando aí, vai girando. Vai girando o pneu. Olha ali, só. Olha lá. Continua. Mais um dano ali. Opa. Olha lá. Será que o Guzefrizinho tem solução para isso? É só vulcanizar aqui. Você vulcaniza. Pega esse pó de borracha, coloca super bonder e vulcaniza o que eu faço aqui. Aham. Pneu condenado. Pneu condenado. Não teríamos outro jeito de terminar esse vídeo. Olha a melodia da F1000. Mas não pode ver a melodia dela nesse vídeo, né? Mas não pode ouvir a melodia dela nesse vídeo. Então é isso. Esses são os danos que um pneu sofre quando anda murcho. Olha a quantidade de pó de borracha aqui. Olha isso. Olha isso. Não. Enche a mão. Enche a mão três, quatro vezes. Olha isso aqui. Ô, Zé Frizinho, você que tem a solução para isso, se quiser pegar esse pó de pneu aqui, eu guardo para você, tá? Você vem buscar aqui. Vamos dar os endereços. Eu mando pelo correio aí para você fazer o reparo que você sabe fazer. Eu sei que você sabe fazer esse reparo aí. Tem a solução para isso, não tem? Não sei. Então, senhoras e senhores, serviço da BMW pronto, parafuso extraído, parafuso novo fornecido. Agora eu só te preciso que o cliente forneça dois pneus novos. Beleza? Desta maneira, encerramos mais uma missão no BDA 4x4. Isso foi um serviço. Foi uma missão. Missão dada, é missão cumprida. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pode borracha do Zé Frizinho. E aquele abraço!